Fala galera, aqui é o Ruivo Pessoal, primeiramente eu queria dar um salve para todos vocês aí, meus inscritos E também quem não for inscrito, que acompanha o canal aí Salve para todos vocês Queria pedir para aquela pessoa que não é inscrito ainda, se inscreva no canal Deixa o joinha caso gostem do nosso trabalho Caso não gostem, podem deixar o dislike também, a gente está aqui sempre para tentar ajudar Compartilhem o vídeo com seus amigos que têm dúvidas sobre o jogo Esse vídeo aqui é referente à última atualização que tivemos nessa última madrugada E também referente aos datamines que vieram também nessa atualização Não tem nada tão relevante com relação à datamine Mas isso tem uma coisa interessante que eu vou deixar para mostrar para vocês no final Beleza? Então vamos aqui para o que foi que chegou Bom, finalmente chegou a Perona Ela chegou no jogo E com ela chegaram alguns bônus do Halloween É a campanha aqui da Princesa Fantasma Que vai dar alguns itenzinhos aí Esses itens aqui que são interessantes para se usar na batalha de 60 segundos Para recarregar Essa batalha de 60 segundos, galera Caso vocês não tenham os personagens upados Ela é muito boa para você conseguir medalha para esses personagens, beleza? Então caso vocês vão supor que é a medalha do Hobby Lucy CP0 E vocês tem ele apenas level 60 e não quer usar na ranqueada Vocês podem usar na batalha de 60 segundos e aí vocês vão ganhar uma medalha deles Também é um lugar interessante para se conseguir Bonte Coins Que lá também dá Então se vocês tem muito ticket desse vocês podem ir várias vezes Conseguir várias medalhas e vários Bonte Coins Vai estar dando aqui os dimas também e os martelinhos Campanha de Halloween que já estava rolando Aquela campanha lá Que está dando alguns diamantes Inclusive amanhã a gente vai ganhar 10 dimas Tô ansioso aí Outra coisa importante aqui é que eu voltei a minha meta aí de mil dimas Finalmente consegui de novo Então vocês podem contar aí Desde que eu gastei quanto eu consegui Eu gastei da última vez Gastando pesado Foi na Big Mom lá que eu gastei mil e quinhentos dimas Fiquei com quinhentos e pouco Tô com mil agora desde aquele dia E desde aquele dia para cá Eu só gastei 60 dimas Que foi em dois banners que vieram aí Fora isso eu não gastei mais nada Então eu poderia estar com mil e sessenta dimas É uma quantia bem legal para se pegar Naquele período que eu gastei até agora Então podem fazer os cálculos aí Eu não fiz mas foram mais de quinhentos dimas Que eu ganhei nesse meio tempo E junto desses logins chegaram alguns bônus Bônus interessante aqui no qual O primeiro, o segundo e o terceiro slot de medalhas De upgrade estão com uma redução de time De upgrade de 25% Ou seja, as medalhas vão Ficar menos tempo lá upando Vai upar mais rápido E isso é bem interessante Para você que tem o terceiro slot Vai ser top Que você vai poder upar as três medalhas Bem mais rápido Para você que só tem dois slots Também é muito interessante E a gente também está ganhando Mais Bonte Coins nas batalhas Eu acho que seria mais interessante Eles darem mais Battle Points Que é um recurso mais interessante Do que Bonte Coins Mas está ótimo Logo, logo nos próximos dias Deve vir alguma campanha Relacionada a Battle Points Esse é o banner da campanha de Halloween Que já falei em outro vídeo Novidades de outubro Galera, relacionando as novidades de outubro Poderia ter falado em outro vídeo Mas eu esqueci de Eu nem tinha olhado isso na hora que Nem tinha aberto ao fundo Quando eu gravei o vídeo Mas depois eu olhei Que eles tinham falado Que já vinha perona E tudo mais E tinham mostrado aqui O mapa de Thriller Bark Está bem legal Eu achei um mapa muito da hora Galera Vai dar para fazer muita coisa nele Um mapa bem bonito E bem estruturado Eu acho que para combate Vai ser bem legal E eles falam aqui Sobre os eventos Eles dizem que iria vir O Tons of Tears Que é o evento que chegou Nessa madrugada Depois dele vai vir Um formidável Charac Que vai ser Formidável Challenger Que é um evento No qual A gente só vai poder usar Personagens Os quais não tem poderes Como o Ray Lee O Sanji O Zoro Beleza Personagens desse tipo Eu acho muito interessante Isso Talvez seja aqueles personagens Aqueles eventos com level fixo E com bonecos aleatórios Não vai ser nossos bonecos Isso é o que eu estou chutando Mas pode ser que seja Com bonecos que a gente escolha Os nossos mesmo Mas eu preferiria Que fossem aleatórios Depois vai ter um Cruise Battle Que eu não sei se vai ser Como esse último Que teve Que foi com 30 ilhas Ou como os anteriores E depois um Serious Challenger Que vai vir Finalmente com um novo mapa De Thriller Bark Esse Serious Challenger Vai vir no final do mês Com um novo mapa Então a gente vai poder Testar ele Dentro do evento Que é um evento Esse Serious Challenger Sempre é um evento Mais equilibrado No qual Ficam com levels pareados Então vai ser bem interessante Então aqui nós temos A lista de eventos Que vão vir durante esse mês Vai ter esse Tons of Teasery Que está rolando agora Depois vai ter O formidável Challenger Depois um Cruise Battle E o Serious Challenger Com o novo mapa Beleza? Então é um evento Bem legais Bem interessantes Apesar de serem Eventos sempre Com a mesma dinâmica Que eu sempre Estou reclamando muito Com relação a isso Mas é legal A gente está sempre Ganhando recursos Com esses eventos Então é interessante Sempre ter essa rotação Nos eventos Galera Outra coisinha Importante aqui Se vocês tem Sempre dúvidas No jogo Eles estão trazendo De vez em quando Essas paradinhas aqui Que é essa mensagem Você clica aqui em News Aí eles vão mostrar Algumas coisas Que eles estão atualizando Mexendo no jogo E aqui eles estão Informando que eles fizeram Alguns balanceamentos Balanceamentos Nas recompensas Do Survival 100 No qual a gente Vai ganhar Mais Orbs de XP Por mortes Que você pega Aí fora Esses bônus Do Survival Que a gente vai estar ganhando Vão ter outro Bônus Relacionados As missões De IPVE Desse tipo de coisa Que a gente vai estar fazendo Vai estar melhorando Um pouco as recompensas Eu não vou falar Aqui o que foi Vocês vão estar vendo Aí na tela de vocês Mas não é nada Tão grandioso Eu acho que eles Poderiam melhorar Um pouco Recompensas Com relação A diamantes Acho que seria Assim bem interessante Colocar mais um Dima em algum tipo De recompensa Mas como eles não colocaram Eu acho que não é Tão tão importante Falar Mas fiquem atentos Essas abazinhas De novidades Que estão tendo De vez em quando Aí no jogo Bom então vamos lá Falar realmente Sobre o que chegou Pra gente fazer No joguinho Aqui nesses dias Bom eu queria pedir Assim também A compreensão de vocês Que se tiver algum Barulho de cachorro Latindo Chorando É que chegou Alguém chamando Aqui no vizinho O cachorro Tá feito louco Ali latindo Na vizinhança Então relevem Isso aí Beleza Chegou o evento Galera Que eu falei Pra vocês Antes no comecinho Que é o Tons of Teasery Que é aquele evento No qual tem Várias bandeiras No mapa E que ganha Quem tiver O maior número De bandeiras Capturadas Na partida É um evento Legal Eu peço Pra vocês Que joguem De runners Galera Nesse evento Tentem se divertir Porque eu reclamei Muito nos últimos Eventos Que eles estavam Diminuíram Faram a pontuação Que a gente faz Por evento Isso é muito chato E colocaram Pontuações muito altas 150 mil 200 mil 250 mil Pontos Esse evento É totalmente contrário Você pontua Bastante por partida Muito legal É E também Tem Só 50 mil Pontos Pra se fazer Sendo que Dentre esses 50 mil Pontos Vocês podem Ganhar 20 pedrinhas Douradas E isso é Muito interessante Eu gostei Demais Das recompensas Desse evento É Tá dando Pouca Orb De boost 2 Mas tá dando Bastante pedrinha Dourada Isso é Muito Muito interessante Pra que vocês Possam Opar Seus personagens Então Um evento Bem simples Aquele evento Que você Consegue Pontuar Fácil E terminar Rápido Então Tentem Se divertir Durante esses Dias Que vocês Vão estar Jogando Nesse evento Não usem Bonecos Muito Apelões Eu sei que Muita gente Vai estar Usando Mas Usem O que Vocês Quiserem Eu dou Preferência A usar Runners Eu não Tô usando Esse time Esse time Aqui é o que Eu tô Usando Na ranqueada O time Que eu tava Usando Aqui Não tá Salvo Que eu tava Usando O Marco E a Big Mom A Big Mom Realmente Apelona Mas Ela é Uma Corredora Querendo Não Né Mas Eu tô Sempre Variando Entre os Meus Corredores Pra usar Nesse Evento Joguei Pouco Joguei Só Uma Partidinha Joguei Só Uma Partida E Pontua 6 mil Pontos Vou Jogar Mais Depois Mas Eu Joguei Bastante Ranqueado Esses Dias Até Que Joguei Bastante Comparado Ao Que Eu tava Jogando Ultimamente Então Aproveitem Esse Evento Peguem As Recompensas Aproveitem Que tá Bem Simplesinho De Fazer Qualquer Um Vai Conseguir Finalizar Esse Evento Pela Quantidade De Pontos Que Tão Dando Por Partida E Pela Quantidade De Pontos Que Você Precisa Pra Terminar Beleza Bem Interessante Gostei Demais Do que Eles Fizeram E Chegou O Scout Da Perona Galera Perona Um Personagem Interessante Ela Veio Com Aquela Bem Simples Mas Também Não Tem Muito O Que Eles Inventarem Pra Skill Da Perona Eu Acho Que O Banner Tá Bem Baratinho Aqui Pra Quem Quer O Personagem Se Tal No Preço Que Nos Scouts Então Personagens Como Roji Apu Ela Aqui O Cesar Clone O Bug Que Foi Nessa Faixa De Preço Pra Conseguir Eu Acho Que São Scouts Relativamente Baratos Sem Contar Também Que Você Vai Ganhar Outros Personagens Garantidos No Processo Então É Scouts Bem Interessante Pra Quem Quer Pegar A Princesinha Perona O Design Dela Tá Bem Lindinho No Jogo Se Vocês Querem Pegar Ela Então É Interessante Pra Quem É Fã Quem Curte Mesmo Uma Personagem Não Sei Se É Um Personagem Muito Roubado Até Porque Chegou Ontem Chegou Nessa Madrugada Então Não Dá Pra Saber Ainda Se O Personagem É Quebrado Eu Acredito Que Ela É Um Personagem Bem Similar Assim O Que Vai Se Tornar No Metal Um Cesar Clon Por Exemplo Mas No Nível Do Cesar Como Posso Estar Errado Porque Também Acabou De Chegar Não Vi Nenhuma Gameplay Sobre Ela Então É Um Personagem Interessante Como Eu Sempre Falo Aqui Se Você É Mais Para Caso Você Seja Fã Do Personagem Vocês Querem Gostam Muito Vão Lá E Peguem É Uma Tipagem Interessante Defensor Azul Sempre São Normalmente Sempre São Bons A Movimentação Dela Eu Achei Bem Legal No Jogo Ela Fica Flutuando Ela Tá Com Status De Defesa Bom HP Razoável O Ataque Não Tá Tão Alto Mas É Uma Normalidade Isso Entre Os Defensores Bom Com Relação As Skills Dela Na Skill Ela Spawna Dois Fantasminhas Que Ficam Circulando Ela Ficam Em Área Assim Como O Cesar Clon Fica Com Área E Tem Uma Chance De Ser Afetado Pelo Negativo E Lembrando Negativo É Um Efeito Que Deixa O Seu Personagem Sem Poder Usar Skills Apenas Podendo Esquivar E Correr Não Pode Dar Porrada Nem Usar Skills Isso É Um Negócio Chato Se Você For Acertado Por Isso E Tiver Algum Outro Personagem Que É Muito Bom Contra O Seu Você Fica Numa Desvantagem Absurda Porque Você Não Pode Revidar Os Ataques Então É Um Personagem Bem Estratégico Com Esse Skill Aqui O Coldom Não É Alto Beleza O Coldom Bem Legal De Baixo Quer dizer Um Coldom Legal Não É Tão Baixo Mas Também Não É Um Coldom Altíssimo 29 Segundos Só É Um Skill Interessante Bom Na Atversários E Dão Dano Dano Até Legal E Tem Uma Probabilidade 100% De Deixar O Cara Com Efeito Negativo Então Duas Skills Lembrando Que A Primeira Perona Ela Tem Um Skill Que Deixa Negativo E A Segunda Que É Uma Explosão Dá Um Dano Essa Daqui As Duas Dão Dano E As Duas Dão Negativo E São As Duas Bem Superiores A Outra Que Eu Da Skill 1 Mas Também Não É Tão Altão E Você Pode Reduzir Bastante Com Medalhos Como Sempre Falo Tem Duas Skills Interessantes Perona Sempre Personagens Bem Estratégicos Essa Mecânica Dela De Atirar Enquanto Se Mova Eu Acho Que Pode Ajudar Bastante Personagem Com Relação As Tracks Tem Aqui A Primeira Tracks Ela Pode Se Mover Durante Se Se Ataques Normais Se Você Tá Numa Área Capturada Por Vocês Do Tesouro Tem Uma Redução De Dano De 30% Se Você Tá Numa Área Capturada Do Tesouro Por Vocês Também Tem Um Boost Na Redução Do Condom Da Skill 2 50% Ou Seja Você Tá Defendendo Uma Bandeira Sua E Você Já Usou Skill 2 Ela Vai Recarregar Com A Metade Do Tem São Infingidos Por Negativo Você Ganha Um Boost De Defesa De 30 Segundos Então Se Você Tiver Sempre Deixando Ele Em Negativo Você Vai Estar Sempre Ganhando Defesa Quando Sai O Boost Você Deixa Negativo De Novo E Se Boosta De Novo Isso É Muito Legal Para Esses Personais Defensores Deixar Bem Tanque Se Você Ataca Um Inimigo Que Está Com Efeito De Negativo Você Reduz A Speed Dele Em 10% Durante 10 Segundos Ou seja O cara Já Vai Estar Negativado Ele Só Pode Esquivar E Correr Se Você Conseguir Acertar Ele Com Um Seus Tiros Já Que Você Ataca De A Longa Distância Você Vai Reduzir A Velocidade Dele Em 10% Ou seja Vai Ficar Mais Difícil Ainda De Escapar Dos Adversários E De Você Mesmo Então É Bem Interessante Para Debuffar Velocidade Do Adversário Então No Geral Eu Acho Que Ela Tem Trites Bem Interessantes Trites Básicas Para Defensores Que É Para Tancar Bastante Porrada Trites Voltadas A Redução De Skill Voltadas Ao Seu Efeito De Negativo É Um Personagem Interessante Não Sei Se Vai Ser Um Personagem Rapelão Acho Que Como É Deve Ser Isso Mesmo Um Personagem S Mais S Nesse Nível Assim Se Fosse Colocá-la Na Tier List Mas Ela Pode Se Provar Bastante Nos Próximos Dias Próximas Semanas Que É Como A Gente Vai Realmente Saber Se Personagem É Muito Bom Não Eu Acredito Que Nem Pode Ser Que Venha Algum Novo Personagem Com Relação A Escote Aqui No Escote Está Dizendo O Escote Da Princesa Fantasma Não Tem Hashtag 1 Então Provavelmente Não Deve Vim Um Escote Em Seqüência A Esse Beleza Mas Como Estamos No Tema Do Mês Do Halloween Pode Ser Que Vem Alguma Coisa Mais De Thriller Bark Como Vai Vim Um Mapa De Triller Bark Ainda No Final Do Mês Então Pode Ser Que Esse Mês Seja Meio Que Voltado Para Isso Beleza Agora Vamos Falar Um Pouco Para Vocês Sobre Data Mine Aqui No Data Mine Como Sempre Pegando Aqui No Twitter Do One Pins Bon Trux Leaks Twitter Muito Bom Caso Vocês Não Sigam Ainda E Tem Twitter Sigam Ele Que Vocês Estão Sempre Sabendo Das Novidades Eles Aqui Já Informaram A Imagem Aqui Sobre O Evento Lá Dos Formidáveis Personagens Sem Poderes Vai Ser Interessante Aqui Vai Ter Campanha Com Itens De Ouro No Caso Pode Ser Que Venha Aquelas Medalhinhas Para A Gente Comprar Com Ouro Pode Ser Que Venha Fragmentos De Personagem Para A Gente Comprar Ser Interessante Eles Colocarem Fragmentos Do Ray Ou De Algum Outro Personagem Sem Poder Seria Muito Muito Bom Mesmo Que Fosse 50 Fragmentos Já Ia Ajudar Bastante No Upgrade De Qualquer Um Personagem Lendário Sem Poder Como Jim B Ray Entre Outros Temos Aqui A Imagem Da Perona Que Já Chegou No Jogo É Esse Banner Aqui Que Tá Para Chegar Que É Aquele Banner De Pedrinhas Galera Eu Não Aconselho Vocês A Gastar Nele Porque Vai Ter Outro Banner Relacionado A Pedras Melhor Do Que Esse Então Não Gastem Nesse Banner Agora Mesmo Que Que As Pedrinhas Vai Ter Um Banner Mais Interessante Esse Outro Banner De Pedrinhas Também Aqui Galera Que É A Mesma Coisa Desse Outro Se Amantes Nesses Banners Agora Galera E O Outro Banner Relacionado A Pedrinhas Que Eu Tinha Falado Para Vocês É Esse Aqui Se Vocês Foram Olhar Naqueles Banners Lá E Vocês Foram Gastar Vocês Iriam Gastar Em Um Banner Para Pegar Apenas As Pedras Sem Dimas E No Outro Para Pegar Apenas As Pedras Mais Sem Dimas Que Daria 200 Dimas Sem Nenhum Boneco Garantido Você Gastaria 200 Dimas Para Pegar 100 Pedrinhas Beleza Sem Nenhum Boneco Garantido E Tendo Apenas Boneco De Loja Nos Banners Nesse Banner Aqui Você Vai Gastar Os Mesmos 200 Dimas Porém Você Vai Ter Um Quatro Estrelas Garantido Uma Puxada A Mais Que A Puxada Gratuita E Além De Ter Uma Puxada Com Um Personagem Da Capa Garantido Que Pode Ser Um Desses Três Com Um Dos Mais Dois Eu Acho Dois Ou Três Que Eles Normalmente Colocam Como Personagens Especiais Do Banner Então Tem Uma Boa Chance De Vocês Conseguirem Rely Aqui Que É Um Dos Personagens Mais Fortes Do Jogo Então Esse Banner Já Vale Mais A Banner Eu Acho Que É Um Banner Interessante Porque Ele Te Dá Possibilidade De Conseguir Um Rely Que É Um Personagem Muito Bom Muito Forte E Eu Gosto Muito Dele E Também Te Dá Possibilidade De Conseguir 100 Pedras Douradas Para O Pá Alguns Seus Bonecos Lendários Beleza Que No Caso Eu Paria Mais A Minha Big Mon Então Fica De Vocês Caso Vocês Querem Pedras Douradas Preocupar Seus Personagens Ou Querem Arriscar Uma Chance De Conseguir O Rely Esse Banner É Muito Interessante Então Galera No Geral O Vídeo Foi Isso Espero Que Tenham Gostado Ficou Até Um Pouco Grande Queria Que Ficasse Um Pouco Mais Curto Mas Ficou Legal O Víde Assim Espero Que